Você chega na torre da fantasia, tá vendo? Torre da fantasia de Vera. Subindo o letreiro. Bem aqui. Você vai ver que a Shelly vai estar aqui te esperando. A Shelly é aquela NPC que consertou a Mia pra você. Você fala com a Shelly, você pega uma quest pra comprar boneco. E você segue a quest, que vai te mandar pro clube oasis. E depois vai te mandar pra cá, onde você pode sim testar a saque. No global, nesse momento. Beleza? Alguém clipa, por favor?